Telecomunicações virá uma prioridade de governo, de Estado, quando até agora não foi. A gente sabe que telecomunicações não é exatamente bem trabalhada dentro do governo. Como é que vocês pretendem fazer isso? Quer dizer, o Navarro da Telefônica propôs um pacto digital, propôs reunir as operadoras. Como é que vocês estão enxergando o papel de vocês a partir de 1º de janeiro de 2019, já que é um novo ciclo que está se iniciando, seja lá quem vencer a seleção? Eu acho que é uma oportunidade para o setor se unir ainda mais. Para o CINDI, para o setor, estar mais presente, estar mais próximo, com a agenda mais forte e um setor muito mais alinhado. Você tem um diagnóstico, o valor do setor tem uma imagem ruim e o que vocês conseguem mudar isso? Qual a equipe detém? A gente começa a medindo, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, qual é a satisfação do cliente, qual é o encantamento do cliente. Então, se você não mede, você não sabe, a gente já está começando a medir de forma muito imediata. E a partir daí, causa as raízes, o que é que está causando a insatisfação, a dissatisfação e o que é que está causando o encantamento. São 55 milhões de clientes que estão felizes, mas tem alguns não. E a partir daí, trabalhar nas causas raízes e ir consertando o que for necessário. E quando é que você acha que a TIN começa a mostrar uma nova cara, ou seja, precisa ter uma nova cara para ser armada? Hoje eu já falei com dois clientes. E dois só, tá bom? O presidente falou com dois clientes hoje. O SINDI já se encontraram, ou vão se encontrar com os candidatos à presidência, para o grupo, para discutir a agenda do setor? O SINDI vem liderando essa indústria com participação dos presidentes ou autos executivos. Como é que se enxerga, principalmente, essa questão da imagem negativa das operadoras em geral e para esse encantamento dos clientes? O que é preciso fazer? Quer dizer, o presidente já foi falar com o cliente, mas tem aí um legado para vocês reverterem. É dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, é falar mais de cliente, falar de tecnologia, falar de espectro, mas falar mais de cliente.